e fala rapaziada turma o motor galera precisa de três coisas tá para entrar em funcionamento basicamente três coisas aí para entrar em funcionamento né três coisas básicas né ele vai precisar do combustível do ar e da centelha tá centelhamento na nas velas beleza rapaziada partindo desse princípio quando a gente vai fazer um teste no carro que não tá pegando não tá funcionando não tá entrando em funcionamento a gente já vai testar de cara a pressão de combustível vazão de combustível se tá chegando combustível na flauta aqui ó para distribuir para os bicos a gente vai testar a centelha e ar é óbvio né que que o ar para tá obstruído o ar não tá entrando ar para dentro do motor a não sei que um rato tem entrado por aqui para entrar por aqui eu tenho uma estopa trancando né mas o ar é óbvio que dificilmente vai faltar ar para o motor né um promotor puxar para começar a combustão né galera mas os princípios os testes básicos é esse galera sempre com motor frio né turma nunca vai fazer isso aí com motor quente tá o teste de combustível sem ferramenta tá eu tô ensinando aqui o básico do básico para caso você fique empenhado na estrada e não sabe qual é o defeito do carro tá tentando achar o defeito o carro simplesmente não liga mais e você não sabe o que fazer tá tô só dando a grosso modo aqui tô dando uma pincelada por cima para para dar um norte para você como a gente faz esses testes aí de maneira simples sem muita ferramenta legal então basicamente aqui ó tá quando tomar muito cuidado quando for soltar essa mangueira aqui para ver se tá vindo combustível tá porque alguns carros aí fica em cima do alternador ó por exemplo aqui no vectra fica em cima do alternador tá e o motor quente que acontece pode cair gasolina que aqui pode começar um incêndio tá então coloca um plano alguma coisa por baixo aqui um plano né galera bem grosso aqui coloca por baixo aqui solta a mangueira da flauta e gira a chave lá se sair gasolina aqui bom gasolina não é carro tá injetando aí você já matou já matou uma das possibilidades engata de novo a mangueira tá agora vamos para o centelhamento como é que a gente faz o teste no centelhamento bom Paulo não é o carro não é problema de combustível já fez o teste tá saindo gasolina ali tá pressurizando a falta a flauta beleza não é combustível agora vamos fazer o teste no centelhamento solta o cabo de vela aqui galera ó bem simples ó solta o cabo de vela tá do carro vem com uma chavezinha de fenda aqui um pode ser até um arame alguma coisa que que é óbvio que você tem que cuidar para não levar um choque né e aí você coloca aqui coloca aqui dentro do cabo e dá a partida manda alguém da partida lá dentro do carro lá se sair faísca aqui centelhar aqui opa então eu tenho centelha eu tenho centelha eu tenho combustível e o carro não tá entrando em funcionamento aí galera aí você pode partir para alguma outra coisa mais complexa pode ser que você tenha algum outro problema no carro mas basicamente é esse o teste que a gente vai fazer ou eu posso ter centelhamento e posso não ter combustível ou eu posso ter combustível e não ter centelhamento tá mas basicamente são extras essas três coisas aí que o carro precisa para funcionar né galera se ele tiver você se ele tiver virando o arranque ele não pegar ele é óbvio que vai ter energia porque o arranque tá virando né mas ele vai precisar dessas três coisas de ar combustível e centelhamento para funcionar três coisas então são três são são esses testes aí que você pode fazer pode fazer no carro eu já peguei caso galera agora vamos falar da parte do ar tá eu já peguei carro aí uma cama uma maducato diesel que entrou entrou água tá olha a situação entrou água pelo pelo filtro pela pela sucção de ar aqui do filtro de ar e encharcou o filtro de ar do carro tá encharcou o filtro de ar dela e o e o como o filtro tava trabalhando encharcado o motor perdeu força porque o ar não passava pelo filtro motor perdeu força o ar não passava pelo filtro e o carro não desenvolvia nossa não subiu giro não tinha força aí chegou na na oficina para gente lá perdendo força aí eu já já fui reto no olhar o filtro de ar me deu aquele estralo vou olhar o filtro de ar quando eu tirei aqui a a a tampa né do filtro de ar que eu puxei ele assim já veio pingando água o filtro encharcado a desmanchando já o papel tava todo molhado já já tava desmanchando ainda o cara correndo um risco daqui de um pedaço daquele papel soltar e entrar para dentro do do motor né ou ou dando podendo dar aí até um calço hidráulico né é no motor né ele levou sorte porque ele logo percebeu o carro começou a perder força ele já encostou na oficina e a gente já resolveu para ele colocamos um filtro de ar novo e o carro começou a funcionar normalmente beleza então o ar também é muito é fundamental galera alguns carros tem sensor MAF tá tem sensor MAF que que é um sensor que mede o fluxo de ar ele fica normalmente aqui se o vectra tivesse ele ficaria aqui tá mas no caso aqui da do vectro linha GM e mais antiga alguns modelos nem tem e aí também aquele sensor ali quando ele dá problema o carro não entra em funcionamento tá e agora falando galera do sensor de rotação o sensor de rotação é um sensor também vital para o funcionamento desse motor aí galera de de todos os motores tá alguns mais modernos ele acaba o carro ele não é tão vital porque ele pega pelo sensor de fase tá que é esse sensor aqui ó que fica no cabeçote se o sensor de rotação der problema o motor entra em funcionamento pelo sensor de fase mas na maioria dos carros mais antigos sensor aí de de rotação é vital galera se ele der pau ele rompeu isolamento vai cortar a centelha vai cortar combustível e os bicos não vão pulsar e aí o carro não entra em funcionamento de jeito nenhum beleza o MAF também tem uma estratégia assim em alguns carros se o MAF der problema o carro não liga hora ele dá partida hora ele não dá se tiver uma sujeirinha ali naquele filme aquecido que paque que tem dentro do MAF ali pode dar um shabu muito louco no carro aí os mecânicos leva uma surra galera mas no vídeo hoje é isso esses testes em básico aí você vai testar se tá chegando combustível tá bom galera como eu expliquei aí nessa testa a linha de combustível você tá vendo combustível e testa acentelhamento galera tá dessa maneira como eu ensinei aí maneira bem simples qualquer um consegue fazer aí uma chave de fenda qualquer um tem em casa beleza galera isso são testezinhos básicos aí que você consegue fazer em casa com pouca ferramenta aí tem questão de fusível outras coisas parte elétrica aí é outro assunto mas esse teste você consegue fazer com facilidade em casa beleza turma então é isso aí se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho para receber as notificações qualquer dúvida deixa aí nos comentários que na medida do possível tô respondendo todo mundo valeu um abraço